Hoje eu vou completar os desafios mais extremos do Minecraft Passando por chuva de bigornas e até super poderes de mobs Nesse primeiro desafio eu vou ter que sobreviver a uma chuva de bigornas E aí gente, vocês estão vendo alguma bigorna por aqui? Eu não tô vendo nada E meu objetivo pra concluir o primeiro desafio vai ser pegar um diamante Tem que tomar muito cuidado mesmo, cara Porque literalmente a bigorna vai cair em cima de mim A primeira coisa que eu preciso pra sobreviver são aqui Alguns poucos de feno, mas eu não posso comparar não Vai de um lado, vai pro outro Tá, fiquei parado aqui, eu quase morri Pego o feno, vai, vamos lá, eu tenho que pegar o suficiente Cara, esse desafio aqui é muito difícil Tá, beleza, beleza, consegui os fenos E agora o básico do Minecraft, que é tá pegando aqui um pouco de madeira Tá, por enquanto eu tô tranquilo, porque em cima de mim tem aqui um pouco de madeira Será que essa madeira tá me salvando muito, véi? Só que pelo que eu sei, essas bigornas podem tá quebrando Então tem que ser muito mais, muito mais rápido, tá? Beleza, vamos lá, eu faço aqui uma picareta E com essa picareta a gente aproveita pra tá pegando pedra Vou ter que sair dali, beleza, já pega daqui também Bom, pra facilitar, é necessário aqui ferros Só que cadê o arongole aqui dessa vila, cara? Calma aí, você liga só Será que eu já vou conseguir o diamante aqui dentro? É, não, mas pelo menos já tem ferro E até mesmo uma picareta, isso daqui vai ser perfeito Tá, beleza, já pego esses fenos, transformo tudo em pão E agora eu tenho que ser o mais rápido possível pra tá achando aqui uma caverna Nossa, me encosta que é a bigorna cai na minha cabeça O problema é que agora tá ficando de noite E como eu falei, o ruim desse desafio é que eu não posso ficar parado Ah, deixa eu dar uma observada onde que tem aqui uma caverna Ah, tem uma caverna ali na frente Não, 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 tem um zumbi aqui Nossa, a bigorna cai em cima dele, velho E o pior é que tá aparecendo mais Eu posso estar derrotando esses zumbis apenas deixando as bigornas caírem em cima deles Se liga só Que que é não, não, essa bigorna tá me ajudando Ah, eu só preciso ir rapidamente até as camadas mais profundas do Minecraft Tá cheio de creeper aqui, tá cheio de creeper aqui Não, 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 essa caverna aqui não vai dar não, velho Ah, se liga só, tem uma caverninha aqui Tchau, bigorna, falou aí pra vocês Uh, calma aí, creeperzão Sai, sai pra lá Alguém pode me explicar por que tem tanta caverna com creeper? Isso daqui não faz sentido Tá, vamos lá, essa caverna aqui não é nada profunda Mas tem uma coisa que me interessa Que são esses ferros aqui Até porque eu consigo tá fazendo armadura aí Se cair uma bigorna na minha cabeça com essa armadura Pelo visto eu vou suportar pelo menos duas bigornas na minha cabeça Ô, 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 calma aí, que que é isso, velho? Que isso, cara, a bigorna tá quebrando aqui mesmo Tá, eu vou fazer uma coisa que eu não recomendo pra ninguém Que é sair cavucando aqui pra baixo Eu tô quebrando a primeira lei do Minecraft Ah, beleza, aparentemente já cheguei aqui numa caverna Mas ainda não é o suficiente pra gente tá gerando diamantes Então eu não quero nem saber, velho Ah, uma coisa que eu percebi é que eu não posso sair cavando muito pra baixo Cara, tem um perigo de cair uma bigorna aqui dentro Ah, subi, sai, sai, sai pra lá O melhor jeito de eu tá mostrando isso É entrando naquele buraco ali que eu cavei Nossa, tem muito zumbi, tô fora Mas pra saber se eu tô certo ou não Deixa eu fazer aqui uma fornalha, assar esses ferros E pegar mais um pouco Aproveitar pra tá fazendo o resto das armaduras Tá, bora tá fazendo esse teste Eu vou tá cavucando aqui pra baixo E bora ver se vai cair uma bigorna em cima de mim ou não Porque pra chegar nas camadas do Minecraft eu tenho que... Não, 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 não Calma, 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 calma Vai pro lado, vai pro lado, Hirtão, vai pro lado Que isso, cara? Realmente tá chovendo bigorna aqui Tá, eu tenho que ser muito esperto Porque daqui a pouco pode cair outra bigorna Tá, eu tenho que ser esperto Eu tenho que ir pro lado Porque eu não posso tá morrendo Calma, 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 vai aqui Ai, ai, não, não, não Já tá caindo o bigorna de novo Beleza, já tô aqui nas camadas profundas Tá, essa caverna aqui que é bom, véi Tá, vamo lá, Hirtão Calma, vamo... Beleza, achei uma caverna. Cara, essa caverna tá muito funda. Pode cair uma bigorna aqui também? Eu não faço a mínima ideia. Oh, pode sim, pode sim. Tá, aqui não tem espaço nenhum. Eu tenho que ir pro outro lado. É, eu vou ter que dar um pulão aqui, cara, nem sabia. Essa parte aqui eu não tô muito afim, não, porque o Warden pode estar me pegando. Cara, que saco, velho, dessa caverna. Não para de ver bigorna. Pelo menos aqui eu já tô conseguindo ver bastante minério. É necessário mesmo apenas um diamante. Oh, calma aí, olha só. Cara, tem um diamante ali. O problema é que tem um zumbi, um creeper. Creeper, você não vai explodir esse diamante, cara. Sai, sai pra lá. Nossa, agora tem aranha. Não, 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 a bigorna vai cair. Foi quase, quase, foi quase, foi quase. Debrei todo mundo. Debrei todo mundo, igual o Ronaldinho. Eu vou estar pegando esse diamante, vai. Aí, boa, peguei. Tá vendo essa barra que tem bem aqui em cima? O desafio agora vai ser pegar todos esses itens que estão aparecendo aí. Só que tem um grande problema. Tem literalmente lava me perseguindo. Olha isso, mano. Eu não posso ficar parado nem um segundo sequer. Senão essa lava vai começar a cair em cima da minha cabeça. Então eu tenho que ser rápido. Tá, vamos lá. O primeiro item que eu tenho que estar pegando é um cacto. Bom, isso vai ser perfeito. Até porque já tem um deserto bem aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Hortol, tem que ser rápido, moleque. Uh, já tem um cacto aqui, mano. Perfeito. Já pegamos ele e o primeiro item tá concluído. Mas calma aí que falta muito. Mas antes disso, eu já tô vendo que tem ali uma pirâmide. Tá, aí eu vou dar uma olhadinha porque vai que tem algum item que ajuda a gente. Tá, não sei se é uma boa ideia eu sair nadando. Eu espero que seja mais rápido do que andar. Vai, 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 vai. Mano, não tem lava aqui em cima. Não, 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 não. Calma. Aí, velho, que medo dessa lava. Pare de perseguir. Cara, para pra pensar. Eu acho que não foi uma boa a gente ter entrado aqui, não. Porque eu não tenho itens pra tá quebrando... Bom, é, essas peças... Vai, vai cair lava aqui. Vai cair lava aqui. A porta tá fechada. A porta tá fechada. Não, 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 não. Tem que ter alguma maneira de tá escapando aqui, velho. Quer saber? O único jeito vai ser cavucano aqui embaixo. Tá, o que que tem aqui? Ah, beleza. Nossa, eu acho que vai explodir tudo. Não, 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 não. Não tira essa persuby plate dali, velho. Aí, beleza. Tá, eu acho que eu já consigo acessar os outros baús. Tá, não tem tanta coisa de importante. Mas pelo menos tem massa dourada. Não, 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 não. Sai pra lá, velho. O problema aqui mesmo vai ser saída aqui de dentro. Mas também não é impossível não. Só vai demorar mesmo. Uh, calma aí que aqui tem uma passagem. Daqui é o quê? Uma caverna? Deixa eu ver. Ah, é uma caverna. Tá perfeito. Ah, não sei que tá escapando, moleque. Então, o objetivo agora é estar encontrando uma vila. Porque é só nela que a gente consegue estar encontrando esse sino. Eu não sei se é essa vila aqui do deserto. É possível ter. Inclusive, é bom dar uma olhadinha, mano. Mas eu espero que sim. E lembrando mesmo, eu tenho que cair lava em cima da minha cabeça. Eu preciso estar me alimentando. Então, aqueles fênus ali vai estar me ajudando. Nossa, eu tenho que ser o mais rápido possível, velho. Aí, beleza. Pega aqui, Hurtão. Sem medo, mano. Espera até os últimos segundos pra essa lava tá caindo. Aí, vai, 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 peguei. Mais um. Dá mais um, dá mais um, dá mais um. Uh, tô vazando. Village, sai daí, velho. Isso, a vila vai pegar fogo, mano. Tá ficando maluco? Isso aí, sai correndo. Tá, vamos lá. Fala pra mim que tem um sino aqui, velho. Onde que tem um sino? Será que eu já passei por ele e eu não tô sabendo? Ah, tá aqui, não tá. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, eu nunca peguei um sino com a mão. E tá demorando muito. Eu espero que dê pra tá pegando. Nossa, calma, calma, calma. Que a lava tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ah, velho, fala certo que eu não vou conseguir pegar esse sino, mano. É, o sino já era. Vou ter que procurar outra vila. Não, 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 calma. Dá esse pulau, eu tô caindo fora. Tá, tem uma cama, beleza. Não tinha alguma crafting table? Ah, tem crafting table aqui. Velho, não foi uma boa ideia entrar nessa casa. Tá demorando muito, tá demorando muito. Uh, foi quase, velho. Cara, é só pegar essa crafting table e fazer pelo menos uma ferramenta. Cara, não dá pra fazer nada aqui. Vou transformar tudo isso daqui em pão e sai correndo. Vamos aí, tem uma vila aqui, eu nem vi. Nossa, isso daqui vai ser perfeito, tá. Vai ficar mais rápido. Vou aproveitar só pegar aqui uma madeirinha, tá tranquilo. Já corri pra outra árvore pra tá pegando outra madeira. Esse desafio aqui tá complicado. Aí, beleza, de novo eu tenho uma crafting table. Só que dessa vez eu tenho uma picareta. O que que eu tô fazendo? Aí, picareta, picareta. Gente, a única coisa que é necessária agora é pegar esse sino. Então vamos lá, segundo item concluído, moleque. Calma aí, aquilo ali em cima é um giga-sol? Ah, gente, onde que o moito tá encontrando um giga-sol, cara? Tá, e o pior é que eu já tenho que tomar cuidado, porque tá ficando de noite. Ou seja, vai começar a aparecer um monte de monstro. Sai, 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 sai daqui, esqueleto, sai daqui, esqueleto, sai daqui. Ué, calma aí, isso daqui é um giga-sol? Ah, de puta sorte, mano, como assim? Nossa, agora eu tô numa floresta lotada por lava. Não, 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 calma aí que eu consigo tá escapando por algum canto. Aí eu consegui divrar todo mundo os mobs e até mesmo essa lava. Ah, corre, Hortão, corre. Gente, o próximo item eu vou ter que tá pegando obsidia. Tá, isso daqui até que não vai ser tão difícil. Só que o problema aqui, isso aí minerando aqui pra baixo não vai dar certo. Vou ter que tá achando o mais rápido possível de uma caverna e aparentemente tem uma caverna aqui na frente. Tá, uma pausa rápida pra tá comendo. Calma aí, calma aí. Mano, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui, tem lava aqui em cima. Calma aí, lava aqui em cima. Água lá embaixo, eu tô indo. Aí, boa, 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 consegui tá escapando. Tá, gente, o mais rápido possível de pegar pedras eu pego. O problema é que tem um esqueleto aqui, cara. Esqueleto sai pra lá, mano. Você não tá vendo que tá caindo lava do céu? Tá bem, eu tô achando obsidia. É só necessário mesmo. Deixa essa lava cair, ó. Já tem obsidia ali. O problema é que eu não tenho como... Eu tô pegando a fala cega. Não, 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 não. Como que eu vou sair daqui? Como que eu vou sair daqui? Ah, tá, beleza. Calma aí, faz crafting table. A lava não vai vir aqui não, né? A lava não vai vir aqui não, né? Preciso de pedra, preciso de pedra pra tá tampando. Ai, vamos lá, pega a pedra, Jardão. Tá, quebra aqui embaixo, coloca aqui. E aqui em cima e a lava não passa. O problema é que eu tô achando que já já ela vai passar aqui, hein? Mas pelo menos agora eu tenho uma picareta de pedra. Aqui é possível a gente tá pegando ferro. E pelo visto tem bastante. Nossa, não, 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 não. Cadê bloco, cadê bloco, cadê bloco? Mano, só tem madeira. Nossa, eu perdi todos os meus ferros aqui. Ah, beleza, aproveitar aqui, ó. Já peguei minha crafting table e tô caindo fora. Aparentemente eu tô um pouco mais seguro. Então vamos lá, o mais rápido possível. Porque eu não sei se daqui a pouco vai cair lava de algum canto aí que eu não faço ideia, cara. Fala sério, fala sério. Não, 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 não. Ai, já tá caindo lava aqui. Eu tô falando, velho. Vai, vai, vai pra lava. Mano, você vai pegar fogo nessa lava. Vai, vai. Aí sim, mano. Me ajudou de alguma maneira. Pelo que eu tô percebendo, essa lava é ácida. Ou seja, ela vai corroendo todos os blocos. Então tem que ser muito rápido. Quer dizer, eu já tô sendo rápido o suficiente. O problema é essa fornalha aqui que não anda logo. Aí, beleza, beleza. Eu já tenho aqui os ferros necessários pra gente tá baseando a única picareta salvadora. Eu já vou aproveitar aqui, ó. Vou fazer uma chata. Tá, vamos lá. Já tá caindo lava aqui também. Eu não posso tomar muito dano. Uh, calma aí que já tem diamante aqui. Tá, fala pra mim que tem mais de um diamante. Tem mais. É necessário apenas um... Mano, não é possível. Tô pegando fogo. 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 Calma, Hartão. Você sobrevive. Sem erro, sem erro, sem erro, sem erro. Por favor, sobrevive. Uh, meu amigo. Faltou pouco, tá, hein? Nossa, tem muito mais aqui. Tá perfeito. A gente já tem aqui os necessários. Já tá pegando um pouco assim. Não, 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 não. Agora eu tô encontrando um monte, né? Picareta de diamante. E agora é necessário apenas um balde. Também fechar esse canto que a lava tá descendo. Cara, acho que a lava não passa aqui, não. Mas como eu não quero tá arriscando... Como eu quero tá prevenindo? Já vou pegar o máximo de bloco pra... Ué, calma aí. Aqui tem água. Nossa, perfeito. Calma aí. Então pego esses ferros, faço um balde. Volto nadando pra esse lado. E pego essa água. E agora sim, como eu sei que tem lava bem aqui em cima. Só tem que tá fazendo isso daqui, ó. Calma aí que eu preciso jogar bem mais aqui. Ah, será que teve alguma obsidia bem aqui no bem? Tem, tem, tem. Ah, moleque, conseguimos. Aê, finalmente. Bora, bora, bora. Peguei, peguei. Meu próximo item não é encontrado em cavernas. Até porque eu tenho que pescar um peixe. Mas se liga só, já tem uma aranha aqui. Aranha, medalhinha. Ah, fala sério, não deu nada. Sem preocupações. Aqui já tem outra. Ah, não, 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 não. Tá cheio de mob aqui. Também de lava. Uh, tem uma vida abandonada. Eu acho que é mais inteligente aqui, hein. Tá, deixa eu ver. Tem ferros. E aí eu já pego esses ferros. Aproveito e faço uma espada. Com essa espada eu tenho linhas. Tá, beleza? Já pega essa e pega essa outra. E agora como que faz uma vara de pescar assim? Ah, tá, beleza. Agora consegui. Agora eu tenho que usar uma estratégia muito boa. Que é jogar essa vara de pescar lá embaixo. Vai cair logo, cara. E aí eu tenho que ter uma paciência muito enorme. Porque assim, aos poucos eu tenho que estar andando. Então eu tenho que ficar aqui ao máximo parado. Esperar aquele peixe vir. Aí vai um pouco pro lado. Ai, mas eu tô na montanha, cara. Tá, isso aqui não foi muito inteligente. Calma, calma. Vai, vai, vai devagar. Uou, um peixe. Parece logo, cara. Não, não, não. A lava tá vindo. Tá, tô sentindo. O peixe tá vindo, o peixe tá vindo. Ué, aí, beleza. Boa. Ah, nem acredito, velho. Consegui tá pescando esse peixe, mano. Bom, a próxima missão aqui agora é pegar uma bandeira do Pillars. E aí a gente vai conseguir completar essa missão. Nossa, calma aí, cara. Tá transformando tudo em pedra. Tem que tá respirando. Andar na superfície aqui que é bem melhor. Nossa, olha aqui. Esqueleto, onde você apareceu? Nossa, tem um posto dos Pillars ali. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou comer minha maçã dourada. Que ela vai me dar mais vida. E vou sair correndo até o outro lado. Tá, é necessário blocos. Então eu já vou aproveitar pra tá pegando. Até porque a bandeira Pillars fica ali em cima. Tá, vamos lá. Dez blocos eu acho que já é o suficiente. Vamos ver esses caras. Nossa, tem dele. Tem dele, tem dele. É mais fácil, mais fácil, mais fácil. Não, 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 não. Calma. Vem aqui. Ai, boa. Conseguimos. Eu vou perceber que eu tenho essa tesoura gigante. E bem ali no fundo tem uma cabra que não é como ela aparecer por aqui. Isso porque é esse próximo desafio. Eu tenho que tá pegando parte dos mobs. Ou seja, com essa tesoura eu posso tá pegando o chifre dessa cabra. E você deve tá se perguntando. Tá, Herton, eu tô vendo que ela tá sem chifre, mas aonde que tá? Bom, se eu falar pra vocês que tá em mim. Olha isso, mano. Que coisa bizarra. Mas pelo fato de eu ter esses chifres de cabra, agora eu consigo um super pulo. Não, é sério, eu tô pulando muito, mas muito alto. Mas dá pra perceber que o próximo mob agora é uma raposa. E bom, nesse bioma aqui esquece, porque eu não vou encontrar raposa nenhuma. Mas já nesse bioma é possível tá encontrando. Raposa, cadê você raposa? Calma aí que eu tô escutando alguma coisa. Ih, ela tá ali. Não foge de mim não, não foge de mim não, você é muito rápida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui raposa, não foge não. Aí, boa. Agora eu tenho aqui, ó, uma cauda de raposa. Ô, 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 mas quem é você? Aparentemente esse daqui é um desafio. Eu tenho que tá derrotando esse bobão aqui. Cara, o único problema aqui, eu tô vendo que ele tem armadura, tem os negócios todos e nem ferramenta eu tenho. Bom, pelo menos eu ganhei aqui, ó, super velocidade. Então assim como uma raposa, eu vou bater em você e vou cair fora, mano. Não quero nem saber. Falou! Nossa, eu tenho super velocidade mesmo. É, até então eu caí no buraco, né? Com super velocidade também, super pulo. E eu já vou direto aqui nessa vila. Porque senhor village, me perdoe, mas eu vou pegar o seu nariz. Então vem aqui. É, não, 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 calma aí, foi errado. Eu vou tá pegando o seu nariz. Então aparentemente eu tenho que tá achando um village desempregado. Deixa eu ver alguém nessa vila aqui que não tá trabalhando. É você mesmo. Nossa, não vai fugir de mim não, mano. De alguma maneira você vai me dar esse nariz aí, seu maluco. Aí, fui, beleza. Eu não consegui o nariz do village. Mano, olha o jeito que eu tô, velho. Eu tô nariz do que nem na vida real. Bom, pelo visto agora eu tenho habilidades. Aqui embaixo tá dizendo que todo bloco que eu quebrar vai se transformar em esmeralda. Então isso quer dizer que se eu quebrar esse bloco... Cara, não é possível. Como assim, velho? Que legal. E além disso, com a esmeralda na mão, se eu agachar eu consigo o poder da esmeralda. E com isso eu consigo tá voando, voando, voando pra qualquer canto que eu quiser. O problema eu acho que é na queda, né? Não, na real não. Ah, que da hora. Mas calma aí, agora eu quero pegar madeira. E se eu pegar madeira, vai vir esmeralda. Ah, tá, vem a madeira também. Isso é bom, porque eu vou aproveitar aqui, ó. Fazer uma bancada de trabalho. E pegar aqui comigo alguns fetos. Tira ou não, já tô muito bizarro. Com chifres de cabra, nariz de village e cauda de raposa. Mano, eu só quero ver qual que vai ser o próximo. Quer dizer, na real eu já sei que vai ser o zumbi. Mas como eu não quero ser que nem um zumbi morto de fome, deixa eu tá me alimentando aqui um pouquinho. Com super velocidade, eu saí andando por aí até ficar de noite. E olha só, o zumbi. Então, zumbi, chega aí que eu quero uma parte do seu corpo. Tá, mano, eu tenho quase certeza que não era pra estar todo errado. Ó, mas o que eu tô percebendo, ele tá falando que eu tô batendo com os mobs com o meu braço de zumbi. Ó, aparentemente eu tô bem forte. Querendo ou não, o zumbi, ele é bem forte também. Claro, claro, eu devo estar muito esse ender. Então chega aí, mano. Eu não preciso de espada, apenas aqui o meu soco de zumbi. Ô, 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 ô. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, você não me pega, rapaz. Eu tenho super velocidade de raposa, mano, eu tô fora. E a próxima parte de mob que eu vou tá pegando vai ser do Ender Dragon. Então pra isso a gente precisa derrotar ele, né? Bom, beleza, já tô aqui. E cara, como eu tenho super força, vai ficar fácil pra eu tá chegando até o Ender Dragon. Principalmente agora que eu posso sair voando por aí até destruir esses cristais. Porque pra quem não sabe, eu também tenho resistência. Então chega aqui, destrói, sai voando até destruir todos os cristais. Vou até o outro lado aqui também. Mas isso daqui é muito da hora, velho. Só é esquisito mesmo eu ter um braço de zumbi aqui no meu ombro. Mas daí a gente ignora. Último cristal e boa. Só quero saber desse dragão, velho. Porque como eu falei, força eu sei que muito bem eu tenho. Opa, 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 ele tá descendo. É aqui, dragão. Toma essa aí. Tá, agora a gente pega aqui nossa tesoura e bora pegar a parte aqui do Ender Dragon. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Agora é só tá derrotando ele. Ha, olha só isso, mano. Conseguimos tá zerando Minecraft utilizando partes de mob. E se você gostou desse desafio, maluco, eu quero que você se inscreva aqui no canal. E também clica nesse vídeo que tá aparecendo agora pra você. E aí, deixa eu aproveitar que agora eu tenho o poder infinito.